RADITOSA CIDADE Deve ser linda Se eu pudesse eu iria pra lá Agora veria o Senhor Frente a frente Cantaria naquele imenso coragem Teria a justiça e terubins Ali Reunidos Cantando o santo ao rei Deve este meu pensamento Será realidade Pois pra lá Voarei Jesus Teu povo te chama Teu povo a te clama Para que venhas Jesus Tua igreja te canta E as mãos levantam Que te espera Vem Em tua nuvem de glória Vem Coroado em vitória Vem Em tua nuvem de glória Coroado em vitória Vem Senhor Jesus E abra os céus com poder Vem 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 Desce pra reinar Em majestade Autoridade Vem 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 Jesus, teu povo te chama, teu povo a te clama, para que venhas. Jesus, tua igreja te canta, e as mãos levantam, o que te espera. Oh, vem, em tua nuvem de glória, oh, vem, coroada em vitória, oh, vem, em tua nuvem de glória, oh, vem, coroada em vitória. Vem, Senhor Jesus, que abra os céus com poder, oh, vem, oh, vem. Desce pra reinar, em majestade, autoridade, oh, vem, oh, vem. A te verá, todo olho a te verá, e todo mundo dirá. Que tu és o Senhor, sobre a terra a te verá. Todo olho a te verá, e todo mundo dirá. Que tu és o Senhor, sobre a terra a te verá. Todo olho a te verá, e todo mundo dirá. Que tu és o Senhor, sobre a terra a te verá. Todo olho a te verá, e todo mundo dirá. Que tu és o Senhor, sobre a terra a te verá. Todo olho a te verá, e todo mundo dirá. Que tu és o Senhor, sobre a terra a te verá. Vem, Senhor Jesus, que tu és o Senhor, sobre a terra a te verá. Vem aí, encontro de jovens da área pioneira. Nos dias 1 e 2 de julho de 2023. Horário, a partir das 19 horas e 30 minutos. Local, rua Banco Inglês, número 98, bairro Santa Tereza, em Porto Alegre. Tema, disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E dijo o servo, Senhor, seja feito como mandaste, e ainda há lugar. And the servant said, Master, it is done as you commanded. And still, there is room. Hebreia, o Senhor pode viver! Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus, o capitão, que avante os levará. A milícia dos delitos marcha em comunicar. Certa que a vitória... A milícia dos delitos marcha em comunicar. A paz do Senhor Jesus, aos queridos ouvintes, a paz do Senhor Jesus, aos queridos irmãos. Como vocês estão, estamos aqui. Felizes com Cristo, é o seu programa. Programa Restaura Mulher. Este programa que tem, que é pela Superintendência da União Feminina. E aqui é da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A localidade fica na Avenida Farrapos 312. E tem como nosso presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira. Glória a Jesus! Quem vos fala é a irmã Tatiana da Silva. E tenho na técnica aqui para nos auxiliar a irmã Tainé neste dia. Glória a Jesus! Cumprimento todos vocês com a paz do Senhor. Aqueles que estão pelo online e pela Rádio Esperança. Irmãs e irmãos, Deus abençoe grandemente as vossas vidas em nome de Jesus. Amém? Quero vos fazer uma oração. Já agradecendo a Deus por esta rica oportunidade. E que o Senhor venha falar conosco grandemente neste horário. Nesta grande oportunidade que nós temos de estar aqui na presença de Deus. Oramos então. Querido Jesus, Deus eterno, Deus santo, Deus de Israel. Oh, aleluia! Oh, Ramanda, Arabacanta, Aramanaya! Oh, Senhor da glória! Deus Todo-Poderoso! Aleluia! Oh, Pai, agradecemos ao Senhor pelo fôlego de vida. Obrigada, Deus, por esta rica oportunidade de podermos estar aqui, Senhor. Dos meus irmãos, as minhas irmãs poderem estar nos seus lares, no seu trabalho. Onde cada um estiver, Senhor, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Oh, Pai! Aleluia! Agradecemos, Senhor! Aleluia por aquilo que virá. Por, Senhor, pela palavra que irá falar no nosso coração. Obrigada, Jesus! Por mais esta porta que o Senhor abriu para nós. Para que, Deus, viessemos, Senhor, a sermos fortalecidos pela Sua palavra. Fala conosco, Senhor, através do louvor, Jesus. Fala conosco, da forma que te apraz, Pai, prepara os corações, os ouvidos espirituais. A nossa mente, Senhor, repreendemos e destruímos com toda a seta, todo o dardo inflamado inimigo. Que quer vir contra, Senhor, que queira vir contra a nossa mente. Senhor, destruímos com toda a barreira nesta hora. Que queira nos impedir de nós recebermos, Senhor, as bênçãos espirituais que o Senhor tem para nós. Aleluia! Em nome de Jesus Cristo, Senhor, fala conosco, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, neste momento, Senhor, neste final de tarde, ó Pai. Fala com a Tua igreja. Fala, Senhor, com a família da fé, ó Pai. Fala com o ouvinte, Senhor. Aleluia! Neste final de tarde, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigada, Deus, assim te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém! Oh, aleluia! Vamos ao primeiro louvor e já retornamos. Como Davi, eu quero adorar. Diante da morte, não vou me prostrar. Ele adorou naquela situação, depois que o filho morreu. Será que pode ser assim nos dias de hoje? Mesmo na decepção, Deus achar um adorador é muito difícil. Na provação, louva, abre mão da própria dor e o adorar. Esse adorador, já amanhece adorando. Esse adorador, já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua porta, faz o inferno estremecer. Esse adorador, não tem momento e nem hora. A qualquer momento, ele se ergue e adora. Porque sabe que sua adoração, move a mão de Deus. Move a tua mão aqui hoje nessa tarde, Senhor. Porque a tua igreja, a tua igreja está aqui pra te adorar. Ela está te louvando nessa tarde, Senhor. Ele entrou no tempo para adorar. Deixou seu luto, deixou seu lar. Queria saber o pensamento de Davi no momento dessa adoração. O coração de Deus se moveu ao ver Davi. E romper seu luto foi o que escolheu. Davi se prostrou, rasgou seu coração. Deus curou a sua dor através da sua adoração. Esse adorador, já amanhece adorando. Esse adorador, já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua porta, faz o inferno estremecer. Esse adorador, não tem momento e nem hora. A qualquer momento, ele se ergue e adora. Porque sabe que sua adoração move a mão de Deus. Move a tua mão ao Senhor. Ó Senhor amado, move a tua mão ao Senhor. Adore! 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 Não importa, não importa a maneira como tu entrou aqui hoje Simplesmente adore, adore, suriandara vai Adore, 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 meu irmão Adore, 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 adore Não importa a situação, esse adorador Oh meu Deus, esse adorador já tem milagre esperando Esse adorador quando abre sua boca faz o inferno estremecer Esse adorador não tem momento e nem ora Qualquer momento ele se ergue e adora Porque sabe, porque sabe que Deus move a mão Oh move a mão de Deus E o Senhor está movendo O Senhor está movendo a sua mão hoje aqui Oh meu Deus de poder Adore Oh meu Deus Glória a Jesus Adore nosso Deus, né? Ele é poderoso Oh maravilha O inverno chegando Já está mais friozinho E temos que cuidar, né? Vamos cuidar do Templo do Espírito Santo Deus é bom Vamos às participações? Nós temos aqui Armaduda Rodrigues Paz, oração, união, minha irmã querida E ela diz E ela diz Não esqueça de deixar seu like Deus abençoe Irmã Duda E ela diz Compartilhe É isso mesmo Ainda escreve Que Deus Escreveu Que Deus abençoe Grandemente as irmãs E essa programação Edificante Amém Tem que ser, né? Tem que edificar a vida dos irmãos, né? A palavra é maravilhosa A irmã Noemi Pereira Glória a Jesus Paz, oração, união, minha irmã Glória a Deus Isso mesmo Glorificando ao nome do Senhor A irmã Jane Jardim também Oh querida Irmã Guerreira Sempre digo, né? Paz, oração, união, minha irmã Deus abençoe grandemente Também temos o irmão Henrique Graz Cavaleiro Agradeço por mais um dia Que Deus abençoe o nosso dia Peço oração pela minha família Por uma causa na justiça E pela minha mãe Salvação e libertação dos vícios E que Deus abençoe o trabalho do meu pai Amém Que Deus, irmão, possa, né? Neste ano, irmão Henrique Lhe dar essa vitória Nessa causa da justiça, né? E que a sua mãe receba Essa salvação A libertação, né? Em nome de Jesus, Senhor A irmã Tati também Tatiana Martins Oh glória a Deus Essa está longe de nós, né? Querida irmã Está em Tifton Lá nos Estados Unidos Deus abençoe, minha irmã Grandemente Uma saudação para o pastor Para Maria Para o Miguel Deus abençoe vocês Saudades A igreja atende vocês Que alegria Mel Moda Íntima Uma loja da irmã Silvana E Cristina Paz, oração e união Minhas irmãs Deus abençoe Grandemente Irmã Silvana Glória a Jesus Ela manda um pedido de oração Peço oração Pela minha filha Eduarda Ela vai viajar Para Salvador E eu para Parambu O Ceará Amém Vamos orar sim Pela viagem das irmãs Amém Maria Antunes Paz, minha irmã querida Deus abençoe Peço orações Por salvação e libertação E livramento da minha família E dos meus familiares E pela parte do meu esposo E vizinhos E pelos amigos Os filhos Amém Vamos estar orando, né? Por todo este povo Jesus quer salvar Glória a Deus Márcia Machado Paz, minha irmã querida Paz, oração e união Ela é de via mão Glória a Jesus Maria Antunes Ah sim Maria Antunes Continua pedindo Peço orações Pela cerimônia Do meu casamento Que vai ser amanhã Que o nome do Senhor Seja glorificado Ah Glória a Deus Irmã Que lindo Vai ser Eu creio Glória a Jesus A Duda Amém Querida Boa tarde Amém Aqui também A irmã Maria Continua pedindo Peço orações Pela causa Do meu filho A Mateus E pela causa Da Suzana Salvação Destas almas Amém Vamos orar Tanto isso Para que vocês Se alegrem E saber que é a salvação Para os seus Para os seus familiares Amém Vamos ao nosso primeiro quadro O primeiro quadro Que é Restaura a criança Então vamos dar uma olhadinha nesse livro Vamos dar uma olhadinha ali Sabe que esse livro Assim Ele mostra muita coisa Ele mostra muita coisa importante Então é que nem uma comida Só para a gente entender melhor Para a gente entender melhor Tem comidas que são boas Comidas que são ruins E a gente tem que saber O que é uma comida boa O que é uma comida ruim Então por exemplo ali Aquele livro Aqui a gente está ilustrando É como se ele dissesse assim Aquela comida ali É boa ou é ruim O que vocês acham O que tem ali O que é essa comida Que tem ali Pode falar alto aí Vocês estão enxergando Aquela comida Agora a gente está vendo bem Isso Que comida é aquela lá É comida boa ou comida ruim É comida boa ou comida ruim Frutas Abacaxi Melancia Mamão Uvas Bananas Pepino Acho que tem ali também Melão Melão É bom ou ruim isso? É bom ou ruim? É bom Isso mesmo Então olha só A gente sabe o que é bom O que é ruim Porque alguém nos ensinou Exatamente Pois é Só que isso aí é físico Então a nossa mamãe nos ensinou Isso aqui é bom ou ruim Agora a Bíblia nos mostra O que é bom e o que é ruim Para o nosso espírito Para a nossa vida espiritual Então vamos ver lá Uma outra comida Vamos ver uma outra comida Vamos ver Olha lá Isso aí é bom ou ruim? Hein? Se uma comida é boa ou ruim? Tá Então eu só vou botar uma coisa Aquela comida que a gente apresentou antes As frutas A gente pode comer ou não pode? Se é bom a gente pode comer, né? A gente pode comer Isso Agora isso aí Isso aí é um peixe podre Ah Sentiu o cheiro de peixe podre já? O cheiro de peixe podre é muito forte É muito ruim A gente pode comer essa comida? Não Então um dia a gente aprendeu Que essa comida a gente não pode comer Senão vai fazer mal para a barriga da gente Não pode comer Vamos ver outra comida ali Olha só outra comida Que comida é essa aí? Que comida é essa? Que comida é essa que a gente está vendo ali? É fruta? Frutas Frutas Banana Acho que é cereja Laranja Isso aí é bom ou é ruim? Isso aí é bom A gente pode comer? Pode Lógico Porque um dia a gente aprendeu, né? Que faz bem Tem vitaminas Tem vitaminas Necessárias para o nosso organismo Muito importante Vitamina é muito importante A gente tem que comer muita fruta Muita fruta Vamos ver outra comida ali Outra comida Vamos ver se é bom ou ruim Olha lá O que é aquilo ali? É um pão com bastante bichinho Um pão embolorado Um pão embolorado Isso aí é Tem até uns vermezinhos ali Isso aí é bom ou é ruim de comer? É bom de comer ou é ruim? Eu acho que é ruim, pastor É ruim, né? Eu não ia querer comer aquilo ali, pastor Eu aprendi Eu aprendi que pão embolorado a gente não come Não, não come Você não vai fazer mal para a barriga Pão embolorado a gente não pode comer Então a gente aprendeu isso aí, né? Aprendeu Aprendeu Isso Vamos ver outra comida ali Só mais uma comida Vamos ver mais uma comida Ai, ai, ai Agora sim Olha só Arroz Feijão Alface Aí, né? Alface, eu acho É, alface Eu acho que é tomatinho Ah, tomatinho Gostou Cenoura Olha que coisa gostosa A gente pode comer ou não pode comer? Claro A gente deve comer Pode, deve Não é só pode Tem coisa que a gente tem que comer, né? É, feijão que tem ferro, né? Tem que comer Vitamina Então um dia a gente aprendeu Que tem que comer essa comida aí Então tem comida que a gente aprende Só não pode comer E tem comida que a gente aprende Tem que comer Pra gente ficar forte, inteligente Crescer Crescer Isso aí Né? Pra gente crescer Né? Senão vocês vão ficar sempre bem pequenininhos Não vão crescer nunca, né? É verdade E não só pequenininho Porque a genética Mas porque não tem comida Não tem nutrientes Não tem as vitaminas Não tem vitaminas Não tem proteínas Né? Então a gente aprende uma coisa A gente não pode comer outra coisa A gente tem que comer E sabe, crianças A Bíblia nos diz isso também Então a Bíblia nos diz o que é pecado O que é pecado? É o que a gente não pode fazer É como se a gente não pudesse comer aquilo Porque vai fazer mal pra gente É que nem um pão embolorado É que nem um peixe podre Né? Só que não é que vai fazer mal pro nosso corpo Até pro nosso corpo faz mal também Sabe? O pecado faz mal pro nosso corpo também É Mas além do nosso corpo Muito mais importante Ele faz mal pro nosso espírito Pra nossa comunhão com Deus Ele impede que a gente escute Deus Que a gente ouça Deus Que a gente fale com Deus Então se a gente comer O pecado Se a gente fizer o pecado Que é como se a gente estivesse comendo aquilo Então se a gente fizer o pecado A gente vai estar Ruim de saúde, né? Vai fazer mal pro nosso espírito Vai fazer mal pro espírito Vai adoecer o espírito Vai ficar doente Vai ficar doente Exatamente Não vai ter os nutrientes Daí, né? E a gente vai morrer espiritualmente Não vai conseguir falar com Deus aqui Não vai ter comunhão com Deus aqui E também na eternidade Vai ser pior ainda, né? Vai estar longe de Deus Num lugar terrível Aí não vai ter mais jeito, né? Não vai mais ter jeito, isso Então a Bíblia nos mostra O que são esses pecados A Bíblia nos mostra O que são esses pecados Na nossa vida Glória a Deus pela palavra, né? Coisa linda! Você que está pela Rádio Esperança Você que está conosco Nos acompanhando, né? E online essa palavra Por mais que as crianças aprendem Mas os adultos também juntamente Porque a palavra de Deus é pra todos, né? E eu quero deixar uma palavra Pra vocês Que se encontra lá em Deuteronômio Aleluia No capítulo 8 E no versículo 6 Guarda os mandamentos do Senhor Teu Deus Para andares nos seus caminhos E eu temeres Porque o Senhor Porque o Senhor, teu Deus Te faz entrar numa boa terra Terra de ribeiros de águas De fontes De mananciais profundos Que sai dos vales e das montanhas Terra de trigo e cevada De vides Figueiras e romeiras Terra de oliveiras De azeite e mel Terra em que comerás o pão sem escassez E nada E nada te faltará nela Terra cujas pedras são ferro E de cujos montes cavarás o cobre Aleluia Comerás e te fartarás E louvarás o Senhor, teu Deus Pela boa terra que te deu Aleluia O Senhor quer te dar boa terra E essa palavra que o pastor James nos trouxe É uma palavra para refletir, irmãos Para refletir O que você tem, né? Se alimentado Amém? Já foi falada a palavra Tremendo Tenho vivido coisas tremendas, irmãs E irmãos Tenho vivido Uma nova oportunidade da parte de Deus Aleluia Vamos a mais participações, né? Aleluia Eu li da irmã Maria Antunes, né? Ela tinha falado já do casamento A Dudinha Falou ali O amém E Opa Agora vem a irmã Rosane dos Santos Oh, irmã querida Paz, oração, união Glória a Jesus Ela é de Sapiranga Sempre conosco Coisa linda, irmã Rosane Se alimentando da palavra do Senhor Oh, glória a Jesus Todas as irmãs e irmãos A irmã Yara Soares Paz, irmã Deus abençoe Ela me diz Paz, oração, união Peço oração por Vera Por cura da leucemia E salvação E Marta Que tem muita dor na cabeça E também por salvação Hum Duas pessoas que precisam de um milagre, né? Da cura E da salvação Que Deus tenha misericórdia Vamos estar orando, irmã Yara Irmã Dudinha Peço oração pelo meu filho Isaac Ah, o Isaac Por sua saúde está com tosse Peço por meu sobrinho Endril Que voltou para o abrigo Amém Vamos orar, Duda Que Deus, né? O Espírito Santo toque nele Guarde ele Gabriel Silva Eu entendo o que é Sou a irmã Marília Ah, e peço oração por minha saúde Ah, sim, irmã Marília Vida espiritual também Amém Vamos orar por você Por Fabiola e Carlos Porta de emprego Amém Rodrigo, Jefferson, Felipe, Gabriel Brenda e Aurora Loreni e Eliane Amém Vamos orar Glória a Deus A irmã Duda colocou E a Bete Rivera Paz o Senhor Deus abençoe Irmã de Porto Rico Deus abençoe Irmã amada Grandemente Essa irmã também É nossa irmã de longe Oh, aleluia Nós vamos agora ouvir mais um louvor, irmãs E nós vamos retornar Então depois Com o nosso quadro Painel Bíblico Planos frustrados Dias nublados Me pergunto por que foi Que eu sonhei Mar agitado Tempo fechado Já não faz sentido As rotas Que tracei Mas o dono deste mar Também é meu dono Ele não me abandonou Eu sei Está me ensinando Me ensinando a depender Me ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não Parar de avançar Mas parar pra lhe escutar E entender que lá de cima Minha rota Ele vê E altera o caminho E dá rumo ao barquinho E assim me guiará Ao lugar seguro Pra onde Acalmaria Acalmaria Tenho a promessa De quem De quem não erra Que do outro lado sim Eu chegarei Você crê nessa tarde Não estou sozinho Tenho comigo Tenho comigo A quem nada lhe resiste Pois ele é rei Sim Sim o dono deste mar Jesus Também é teu dono Ele não te abandonou Eu sei Está te ensinando No meio dessa luta Ele te ensina Te ensinando a depender Te ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não Parar de avançar Mas parar pra lhe escutar E entender que lá de cima Tua rota Ele vê E altera o caminho Ele dá rumo ao teu barquinho E nessa tarde Vai te guiar Ao lugar seguro Acalmaria Ah Deus como é difícil Nós temos paz Em meio a tempestade Em meio ao problema Feche os teus olhos Por um momento Quando tudo parece Que está tanto errado Você não consegue Enxergar nada Não consegue ver Uma saída E no meio Dessa tribulação Nesse mar Turbulento E Jesus te diz Para você ter paz Como isso pode ocorrer No meio de uma tempestade Nós não ficarmos Com o nosso coração Aflito Angustiado Mas a Bíblia Sabe que ele pode Sabe que ele pode Te curar E sabe que ele pode Salvar o teu lar A tua casa Você tem paz Com ele Esta é a paz Que excede Todo o entendimento humano Que nós não conseguimos Entender Como uma pessoa Pode estar tão calma No meio de uma tempestade Este é um servo Uma serva Que confia no Deus Que lhe serve Que não deixa de vir Aos cultos Por um problema Não Mas sabe que aqui É o lugar da vitória Que aqui É o lugar da bênção Pois nós temos Uma promessa Tenho a promessa De quem não erra Que do outro lado Sim Eu chegarei Não estou sozinho Não está sozinho Não Tenho comigo A quem nada Lhe exige Pois ele é rei Sim O dono deste mar Jesus Também é teu dono Tem a convicção Nesta tarde Que ele não te abandonou Eu sei Só está te ensinando Te ensinando a depender Te ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora De parar Parar com tudo Não Parar de avançar Mas parar Só pra lhe escutar E entender Que é lá de cima Que a tua rota Ele vê E altera o caminho E dá rumo ao barquinho E assim te guiará A um lugar seguro Acalmaria 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 Tem gente chorando Que coisa linda Esse louvor É pra nós Esse louvor É pra nós Enquanto eu ouvi O louvor Eu até escrevi Quais são essas metas Eu te pergunto E os propósitos Como estão Você tem escrito No caderninho Pegue o seu caderninho Escreva suas metas Para este ano Os teus propósitos Para com o Senhor Aleluia É porque no meio da luta Ele te ensina Irmãs É muito tremendo Eu estou vivendo isso Eu estou aprendendo Com Cristo No meio da luta Oh Ramã Darabacai E eu te digo Mulher Levanta a tua cabeça Aleluia Nós seres humanos Não conseguimos ver A vitória E bem na verdade Nós já queremos ver Senhor Como será que vai ser Será que vai acontecer Mas o Senhor Te diz Confia Aleluia Confia Confia Aleluia E eu tenho confiado No Senhor E por confiar No Senhor Ele tem cuidado De tudo Ele tem cuidado Do meu lar Aleluia Estamos no meio Da tempestade Que nem a Solamita Como está Vai tudo bem Tem pessoas Que me conhecem Sabe um pouco Da minha história Vai tudo bem Estamos aqui Para glorificar E exaltar O nome do Senhor Aleluia Ele te carrega No colo Você tem Uma promessa Te ensinando Depender dele E te ensinando A confiar Eu deixo Eu deixo Essas palavras Para vocês E essas palavras São para nós Amém Nós vamos agora Para o próximo Quadro Que é o painel Bíblico Com a nossa Querida Professora Diaconisa Gladys Machado Faz o Senhor Queridas amigas Estamos aqui Falando Sobre mulheres Que Deus chama Para sua obra Mulheres Que se entregam Inteiramente A Deus Mulheres Que assimilaram No seu coração De ter uma vida Diferente Uma vida Separada Uma vida Entregue Ao reino Do Senhor A Bíblia Recomenda Para que Essas senhoras Desimpedidas Tenham Um comportamento Sóbrio Lá em 1 Timóteo Capítulo 5 Versículo 11 A Bíblia Diz que Quando as mulheres Que se dedicaram Em servir a Deus Se tornam Livianas Contra Cristo Elas querem Se casar Lá em 1 Coríntios 7 A Bíblia Fala Que aquela Mulher Que é viúva Que quiser Casar Ela não Peca Ela pode Casar Com quem Quiser Desde que Seja no Senhor A Bíblia Fala isso Então A Bíblia Não pode Negar-se a si Própria O que a Bíblia Está falando Aqui em 1 Timóteo É contra A levandade E não Contra o Casamento Deus Não condena Que uma mulher Seja lá Qual a situação Dela Se ela Foi traída Abandonada Pelo seu esposo Que a trocou Por uma outra Mulher Ou praticou Relações Sexuais Ilícitas Ela é livre Para formar Uma nova Família A Bíblia Nos fala Se ela É viúva Ela é livre Para formar Uma nova Família Ela não Peca Se é virgem Não Peca Deus Dá essa Liberdade Mas a Bíblia Está falando Aqui Que a mulher Que se entregou Para a obra De Deus Ela colocou O coração Dela Nas mãos Do Senhor Se ela Quer casar Ela vai Colocar Esse desejo Do seu coração Nas mãos De Deus E Deus Ele vai Trabalhar Para ela Quando nós Temos o nosso Coração Fechado Selado Totalmente Entregue Para Deus Nós sujeitamos As nossas Emoções Ao Senhor E no tempo Dele Ele fala Ao nosso coração Ele revela A sua vontade Ele nos encaminha A seus projetos Ele abre As portas Para que as nossas Necessidades Sejam supridas Mas todo Todo esse processo Tem que ser feito De uma maneira Sóbria Deus não aceita Deus não se agrada Que aquelas mulheres Que foram chamadas Por Ele Para fazerem A sua obra Ajam como se fossem Adolescentes Na explosão Dos seus hormônios Querem vestir-se Como meninas Falar Como meninas Se comportar Como meninas Não Querida amiga Seja sóbria Seja prudente A pessoa Que Deus Tem para você Vai lhe encarar Como uma serva De Deus Não precisa Você se fazer De menina Se pentear Como menina Usar cabelo Como se fosse Uma guriazinha Se vestir Como se fosse Uma guriazinha Não A pessoa Que Deus Tem para a sua vida Se você tem Esse desejo Se você está buscando Isso de Deus Ela vai lhe buscar Por aquilo Que você é Ela vai lhe amar Vai lhe aceitar Por aquilo Que você é Você não precisa Se transformar Em outra pessoa Em alguém Totalmente fora Da sua idade Não Mesmo que você Tente aparentar Alguma coisa Que você não é Você não vai poder Manter essa aparência E isso Dentro do relacionamento Vai ser desastroso Confie no Senhor Seja você mesmo Uma serva de Deus Haja com sobriedade Com entendimento E você verá O nome de Jesus Ser glorificado Na sua vida Não se envergonhe Da sua situação Coloque o seu caminho Diante de Deus E permita Que ele trabalhe Conduz a todas as coisas O Senhor Nos prova O Senhor Nos molda O Senhor Também nos ama O Senhor É justo E fiel Em todos os seus caminhos Pense nisso Querida amiga E se Deus nos permitir Voltaremos Até lá Na paz Do Senhor Jesus Que palavra linda né Oh glória a Jesus Vamos agora Vamos ouvir um louvor Irmã Tainé Tá Nós estamos com o horário Já apertado Então nós vamos fazer O seguinte Nós vamos para a mais Palavra do Senhor E isso agrada a Deus Nós vamos então Para a reflexão bíblica Com nosso querido Pastor Presidente Pastor Humberto Schmidt Vieira Glória a Deus Vamos dar glória E agora então O apóstolo Tiago Melhor Ele chega e diz assim Para os crentes Ele diz assim Olha Se você realmente Quer servir A Deus Você não pode fazer Seleção de mandamentos Então Muita gente diz Eu sigo Jesus Eu sigo Jesus Mas eu não vou muito fundo Eu obedeço Jesus Eu amo as pessoas E alguns dizem assim Ah De que que adianta De que que adianta Ter um cabelo comprido Mas uma língua comprida também E que que adianta isso Mas aquele Então faz uma seleção De mandamentos Cada um faz a sua listinha De mandamentos Então uns dizem assim Ah eu sou sal Por quê? Porque eu não faço isso Aquilo ou aquele outro Ah eu sou sal Por quê? Porque eu não roubo Não mato Não desejo mal a ninguém E o Tiago diz assim Olha Não é isto Salvação não é isso Salvação é Crer em toda palavra E ele diz assim Se você obedece isto Mas não obedece aquilo É a mesma coisa Ele deu exemplo aqui Ah você diz que não mata Mas se você adultera É como se estivesse matando também Então não é o pastor Humberto Que está falando isso É a Bíblia que está dizendo Aí você bate no peito E diz Ah por que eu não faço isso Eu sou uma pessoa boa 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 Pergunta para tua esposa Agora a palavra está dizendo Que a fé Essa fé é genuína A fé que me impulsiona A obedecer a palavra de Deus É uma fé que produz obras É uma fé que produz mudança Por isso a salvação é pela fé Oh aleluia É a fé incondicional E total na palavra de Deus Não fé seletiva Ah eu tenho fé só no coração Eu tenho fé só para isso Mas para aquilo não tem A fé produz obras E ela vai construindo Uma casa na nossa vida Começa pelo alicerce Evidentemente que a fé É uma construção Que ela não vai diretamente A cumieira A pessoa que começa Que nasce de novo É como uma criança Que vai crescendo A criança não nasce Com dentes Não nasce com cabelos Não nasce Na altura que vai ter Os olhos A cor dos olhos Não é a cor Que mais tarde vai ter A cor dos cabelos Depois vai mudando É uma construção Assim também a fé A fé no Senhor Jesus É uma construção Que a cada dia Vai brilhando O dia A luz Até ser dia perfeito Mas é uma constante Produção de obras Isso é Deus Que faz na sua vida Você nunca vai ser salvo Você nunca vai poder Entrar no céu Pela tua força Mas você tem que Reconhecer a sua Incapacidade E a capacidade Que há na fé Nosso Senhor Jesus Cristo Na ação do Espírito Santo Na nossa vida Que vai nos levando A produzir obras Que vai nos levando A mudar de vida Você que está dando Os primeiros passos Eu quero te dizer uma coisa Você não vai ser santo Em duas semanas Mas a cada dia Você vai ficando Um pouquinho melhor Que no outro As pessoas vão dizendo assim Mas você está mudando A tua vida Olha que maravilha Está acontecendo contigo Aleluia Aleluia Oh glória a Jesus Muito bem Então Tiago vai dizendo isto Agora ele explica Que a fé produz Um cristianismo Parelho Um cristianismo Que vai levando A obediência De toda palavra Não seletivo Oh glória a Deus Fugiu do meu controle E logo me assustei Não consegui compreender Onde eu errei Estava confiante Eu tinha tudo planejado E no auge do meu fracasso Uma voz tão doce Uma voz tão doce Eu escutei Assumo o controle Tá tudo nas minhas mãos Estou na frente De toda situação Faço tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu E eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu E eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Assumo o controle Tá tudo nas minhas mãos Estou na frente De toda situação Faço tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Tá nas mãos de Deus Que lindo, né? Glória a Jesus Linda a palavra Lindo louvor Eu quero ler mais participações E o nosso horário já está indo Nós temos aqui Oh, aleluia Irmã Neuza Não sei se eu já tinha lido Dizendo glórias ao nosso Deus Irmã Duda dando aleluia Ana Luísa Zapata Santa Catarina Arroio do Silva Paz, oração, união Deus abençoe Irmã Querida E ela me dá mais um recado Lá embaixo Que eu já li Eu creio Mãe Jovita Vaz Paz, oração, união Mãe Jovita Que mora em Vialmão Deus abençoe Minha irmã Irmã Clarice Glória a Deus por tudo É verdade Minha irmã A Duda Botou verdade Aleluia Irmã Salomé Carvalho Paz, oração, união Minha irmã A irmã Luísa escreve assim Santa Catarina Irmã Deve ser irmã amada Irmã Manda Deus é fiel Não é homem Para que minta Tudo na tua vida Na vontade de Deus Vai se cumprir No tempo de Deus Ele tem vitória Para todos Que nele confia É verdade Obedece Amém E espera com paciência No Senhor Aleluia Um dos dons Do Espírito Santo É a paciência Mãe Sara Deus abençoe Amém A Ana Pereira De São Leopoldo Oeste Glória a Jesus Irmã Loreni também Glória a Deus A Dália Nascimento Paz do Senhor Oração pelo Vô Darci Amém Vamos orar Irmã Dália Eli Oliveira Também dando glória A Deus Aleluia O povo do Senhor Glorificando A irmã Luísa É a irmã Amanda Perdão É a irmã amada Ah tá Ai amém Glória a Jesus Então tá certo Que eu vencei Obrigada Irmã Ana Luísa Deus abençoe a sua vida E continue lhe usando Em nome de Jesus Irmã Dália Eu e o meu esposo Eu e o meu esposo David Estamos assistindo vocês Ah querida Deus abençoe Grandemente Irmãs Irmãos nós vamos orar Eu quero orar por cada um de vocês Coisa linda é a presença de Deus É muito tremendo E eu creio que vocês vão sentir a glória de Deus Aleluia Eu quero orar Que o tempo já está passando Senhor meu Deus e meu Pai Eu quero colocar Senhor Neste momento Cada nome que está aqui Senhor Tudo que eu li Pai das tuas filhas Dos teus filhos Senhor Pela saúde Pela libertação de familiares Pai Pela causa na justiça Senhor Deus venha usar As tuas filhas Os teus filhos Grandemente em tuas mãos Pai sustenta Ajuda o teu povo a obedecer Senhor Como a irmã Ana Luísa mandou É verdade Senhor Nos ajuda a obedecermos A tua palavra Nos ajuda a te agradar Senhor E termos paciência Para esperar no Senhor Por tudo que o Senhor já falou Meu Deus Que coisa grandiosa Senhor Da forma que o Senhor Falou neste dia Senhor Através dos louvores Através da pregação Da tua palavra Senhor Nós sentimos o teu amor Pai Seja com cada um agora Senhor Ajuda Senhor Jesus Ajuda Abençoa Pai Peleja Senhor Por cada causa Aqui escrita Senhor Ajuda cada um Meu Deus Eu te peço Senhor Os missionários Cada irmã e irmã Que estão no seu lar Na sua casa Tudo que foi escrito Senhor Eu levo diante Do Senhor E apresento Pai Da vitória Tua igreja Pai Da vitória Senhor Aleluia E a derrama Da tua glória Jesus Sobre cada um Agora Pai Que sintam Teu amor Verdadeiro Jesus E o abraço Em nome de Jesus É grande a presença De Deus Aqui irmãos Paz Oração E união Oração 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 Os guerreiros Se preparam Para a grande luta É Jesus O capitão Que avançou